Tá no ar, hein, parceirinho? É, irmão, está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. Parceiro, hoje eu não vou nem fazer aquela propaganda pra você curtir aqui, curtir ali, curtir o canal, comentar, se inscrever, que tem prêmio. Você já sabe, aqui no canal tem um monte de prêmio, quer saber quais? Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Prêmio pra membro e prêmio também para inscrito. Parceiro, ó, vou começar já falando o que tem que ser falado, né, cara? Dando as informações, conversando com vocês, né? Tô triste demais pelo momento do Vasco, cara. Que momento triste, né, cara? Que momento triste, cara. Vasco em mais uma Série B, toda hora, tô até cansado de falar isso, irmão. Quinta Série B, segunda consecutiva. Aí a gente já tá vendo Cruzeiro no G4, Grêmio no G4, Bahia no G4. Ontem o Vasco poderia ter entrado no G4. E mais uma vez o Vasco não dorme, nem dorme. Vasco tá 26 rodadas sem dormir no G4 de segunda divisão, maluco. 43 rodadas sem entrar, né, sem ficar em definitivo no G4 de Série B, irmão. É bizarro o momento do Vasco, tá? Bizarro o momento do Vasco. O time ontem foi horroroso de novo, cara. Pô, até desanima. Eu gosto, e falo com vocês, eu gosto de futebol. Gosto de assistir jogo de futebol. Por isso, inclusive, que eu montei o outro canal, o Essa Parada FC, pra falar de futebol em geral, né? A gente vê outros jogos, comentar outros jogos e tal, bater aquele papo, né? Tem muito, inclusive, tem muito vascaíno lá, que a gente fica trocando ideia sobre os outros jogos, outros clubes, né? Série A, Copa do Brasil, Série B. O papo é bem legal. Eu gosto, cara. Só que assistir jogo do Vasco, irmão, tem sido sofrido e doído, cara. Doído, irmão, doído, cara. Dois olhos, irmão. É muito ruim, cara. Muito. O time é muito fraco. E pior do que isso, tá? Pior do que o time ser fraco, o elenco ser fraco. Porque, pelo menos, os jogadores têm vontade. A gente sente, tá? Que esse elenco, muitos jogadores com vontade. Jogadores saudáveis, né? Com vontade de vencer, muita garra dentro de campo. Às vezes, falta técnica. E aí, vai na vontade. Inclusive, ontem, o empate foi na vontade, né, irmão? Foi empate na vontade. O time melhorou um pouquinho, pouquinho, no segundo tempo, tá? Mas é o seguinte, cara, ó. Zé Ricardo, pra mim, já deu, tá? Pra muita gente, há muito tempo, já tinha dado, né? É o treinador do Vasco, desde o início do ano. Não faz um bom trabalho. Não conseguiu dar um padrão de jogo ao Vasco, tá? O time do Vasco é um bando dentro de campo. Horroroso, irmão. Horroroso. Time horroroso, né? Diretoria não toma uma providência. Tá esperando a SAF. Esperando o clube virar SAF. O Vasco montar a sua SAF. Ser vendido aí, pra proposta que tem, pra 777. Aí fica naquela, né? Esperando. Fazendo o processo da SAF no meio do campeonato. Meio da Série B. Correndo com o processo. Um processo que é importantíssimo. Que não pode ser corrido. Que tem que ser feito com cuidado. Tem que ser feito com transparência. Estão fazendo de qualquer jeito. Tô com medo. Tô com medo. Cruzeiro fez as pressas. Fez de qualquer jeito. Tá aí, mais ou menos. Apesar de estar no G4, né? Mas bastidores do Cruzeiro continuam tumultuados. Diferente do Botafogo. Botafogo tá falando em SAF. Desde o final de 2020. Antes da lei. Botafogo já falava em SAF. Ó. Fez o processo lentamente. Estudou tudo. Montou tudo bonitinho. Vasco, às vezes, parece que tá atropelando também. Irmão. A gente quer SAF. A gente quer vida nova. A gente tá depositando todas as esperanças nisso. Tá? Mas a proposta da 777 precisa ser boa. Tá? E outra. E isso, esse processo de montar a SAF, não pode atrapalhar o futebol. O futebol hoje tá largado, maluco. Tá largado. O técnico é fraco. O gerente geral de futebol, Carlos Brasil, é fraco. Não tem VP de futebol. O presidente. Ah, o presidente é perdido, irmão. Jorge Salgado é perdido. Caiu de paraquedas ali. Não tinha condição nenhuma de ser presidente do Vasco. Tá? Agora fica nessa. Querendo segurar o Zé Ricardo. Esperando a SAF. Né? Pra depois, o pessoal da 777 decidiu o que vai fazer. Se vai demitir. Quem vai contratar. Irmão, aí ó, pode ser tarde demais. Tá? E aí não dá tempo do Vasco de novo subir pra Série A. Cara, o momento é desesperador, irmão. É desesperador. E aí o Zé Ricardo, a torcida já pê da vida. A torcida doida pro Zé Ricardo deixar o Vasco, vazar do Vasco. Né? E aí, irmão, time horroroso em campo. A torcida irritada com o futebol apresentado. Depois o Zé Ricardo vai na coletiva, irrita mais ainda os torcedores. Né? Ontem ele falou o seguinte, deixa eu ler um trecho aqui. O pessoal ficou pê da vida. Abre aspas. Agradecimento especial à torcida do Vasco. A todos de Muriaé. Queríamos muito dar a vitória como retribuição. Mas infelizmente não aconteceu. Menos mal que não saímos derrotados. A gente está a três pontos do líder. Essa parte aí, menos mal que não saímos derrotados. A gente está a três pontos do líder. Irritou muita gente, né, cara? Toda hora isso. Vasco está a tantos pontos do G4. A tantos pontos do líder. E o Vasco nunca entra. O Zé Ricardo não faz o trabalho dele. Ele não monta um padrão de jogo, irmão. Menos mal. Até quando vai ser menos mal ficar empatando, maluco? Chega de empatar, cara. Ah, é. Bigode, então você está falando que... Não, irmão. Claro. Melhor do que perder é empatar. Mas eu quero vencer. Não aguento mais ver o Vasco na Série B, maluco. O treinador está perdido. Demite esse cara, Jorge Salgado. Demite esse cara, pelo amor de Deus. Vão esperar o quê? O Vasco não tem mais chance de subir de volta para a Série A. Irmão, ó. Repito. Momento. É desesperador. Trouxe aqui alguns números do Nenê. Cara, como o Nenê está mal, irmão. Como o Nenê está mal, parceiro. O Nenê não está aguentando a pegada da Série B, meu irmão. Não está aguentando. Cinco jogos. 82 minutos por partida. Tá? Técnico não tira ele. Ele morto. O Zé Ricardo não tira o Nenê. Está com medo do Nenê fazer de novo aquele negócio, né? Tirar a braçadeira. Ficar pé da vida. Jogar a braçadeira no chão. Pô, irmão. Todo jogo a gente vê que o Nenê precisa sair no intervalo. E o cara não tira ele, parceiro. Olha os números. Nenhum gol. Nenhum chute a gol. É... Nenhum chute por jogo. E uma assistência. Quinze perdas de posse de bola por jogo. Irmão, esse é o Nenê. Esse é o Nenê. Esse é o meia de armação do Vasco. Na Série B, parceiro. É... E aí... Contra a Ponte Preta, a gente... Teve a molecada jogando muito bem. O time venceu. O Riquelme foi muito bem. O Figueiredo foi muito bem. Andrei Santos foi muito bem. O goleiro Alexander foi muito bem. E aí o time conseguiu vencer. Um azerinho chorado, mas venceu. O que importa são os três pontos. E a base é isso, né, irmão? Um garoto novo, né, vai jogar bem uma partida, vai oscilar, vai jogar mal a outra, né? A gente tem que ter paciência e não queimar, porque o Vasco tem sido isso. Queimar, toda hora queimar jogador, né? O próprio Zé Ricardo. Parece que ele não gosta do Riquelme. Ontem tirou o Riquelme, nem entendi porquê. Colocou o Edmar. O Riquelme é muito melhor, muito melhor do que o Edmar. E ontem o time inteiro estava perdido. Aí ele vai e escolhe o Riquelme para tirar. Outro jogador que ele parece que não gosta é o Figueiredo. O Figueiredo, no primeiro tempo, no fim do primeiro tempo, já estava entrando no jogo. Ficou melhorzinho do que os outros. Melhor jogador do Vasco. Melhorzinho, né? Porque o time estava muito mal, inclusive ele. Mas ele ficou melhorzinho. No fim do primeiro tempo, início do segundo. O que o Zé Ricardo fez? Tirou o Figueiredo, cara. É brincadeira. Vai acabar queimando a molecada. Ok. Vai acabar queimando a molecada. Ontem o André Santos já não jogou tanto. Mas normal, paciência, tá, galera? Paciência, porque são garotos. Agora, irmão, e o Lucas Oliveira que veio do Bangu, hein? Meu Deus, Bangu. Ah, irmão, brincadeira, cara. O cara errou tudo o que tentou. Tudo, tudo, tá? Mas ontem na live pós-jogo, teve um membro do canal. Se eu não me engano, foi o Paulo. E ele falou o seguinte. Bigode, reparou que o Lucas Oliveira, quando estreou contra o Vila Nova, jogou de lateral direito. Jogou pela direita e foi bem. Agora o Zé Ricardo, primeiro. Deixou várias partidas o Lucas Oliveira de fora. Nem relacionou o jogador. E aí, agora coloca o cara pela esquerda, sendo que o cara é ceguinho na perna esquerda. Ah, irmão, o Zé Ricardo é brincadeira, maluco. Tá querendo queimar o moleque da base. Tá querendo queimar a contratação que veio agora. Cara, você sai do Bangu, vem pro Vasco. Camisa pesa, né, irmão? Camisa pesa. Aí o treinador troca de posição. Ah, irmão. Aí queima o jogador. Ah, irmão, ó. Tem condição nenhuma, cara. Tem condição... Condição nenhuma mais de aturar o Zé Ricardo. Eu queria ouvir a sua opinião, parceiro. Quem que você contrataria pro lugar do Zé Ricardo pra ser o novo treinador do Vasco? Comenta aí, comentou. Não esquece de curtir e se inscrever no canal pra você concorrer ao caminhão de prêmios aqui na Amo Vasco TV. Quer saber quais são os prêmios? Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Parceiro, ó. Não esquece também de dar aquela moral no canal do Bigode. O canal Essa Parada FC, o link também, tá aqui na descrição do vídeo. Eu tô indo nessa. Valeu. Saudações, vascaínas.